Se esse senhor for como parece, a minha sorte vai mudar, viu? A senhora vai ver, dona Serafina, tá? Deus tem que ter piedade de mim. Principalmente pra eu continuar cuidando da mudinha e do macaquinho. Eu não vou deixar eles passarem fome, nem a mudinha andar mal vestida. Eu não tenho dúvida de que você é uma moça maravilhosa, Marie Cruz. Mas lembre-se de que só ficou um dia naquela casa e acabou de conhecer aquele senhor. É, mas eu sinto uma coisa estranha, como se eu conhecesse ele há muito tempo. É verdade. Ele faz eu me sentir muito bem quando estamos juntos, porque ele é muito compreensivo. Se for verdade, eu vou ser a primeira a ficar feliz. Porque você merece o melhor. Eu até comentei isso com um hóspede que acabou de chegar na pensão. O nome dele é Otávio. É muito decente e trabalhador. Eu gosto muito dele, sabia? Se chama Otávio? Sim. Otávio. Você já conheceu ele? Não. Não. Ele também não conhece você. E como eu disse, já falei da sua pessoa. Que coincidência. Eu conheci alguém com esse nome e... E o quê? Por acaso foi seu namorado? Não. Não. Eu gostaria que você conhecesse ele. Não. Não. Não, 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 não. Dona Serafina, eu não quero conhecer rapaz nenhum. E muito menos um que se chama Otávio. Então, esse seu conhecido fez muito mal a você. Fez? Bom, não. Olha, isso aqui tá muito bom, hein? Olha, Marie Cruz, você já esteve casada? Bom, pelo menos já esteve namorado e relações com ele. Digo isso porque parece que você está grávida. Tem que ir a um ginecologista. Vou levar você a um que eu conheço. O que foi, Marie Cruz? É que eu não quero ter filho nenhum. Bom, mas eu tenho o pressentimento que você não vai poder impedir. Sim? Dona Serafina, o senhor Otávio quer falar com a senhora. Senhor Otávio? Diga que eu já vou, Heriberta. Me escuta. Vamos ao médico. Ai, meu Deus. Eu não posso faltar ao trabalho antes da minha folga, dona Serafina. Pois, então eles levam você pra consultar um. E não tem um telefone pra onde eu possa ligar, se for necessário? Antes de sair eu dou o número. Eles me deram por causa da mudinha. Bom, deixa eu ver o que o piloto de avião quer. Piloto de avião? É, filha. É piloto de avião e se chama Otávio. A Heriberta me disse que o senhor queria me ver. Já vai viajar outra vez? Sim. Sim, senhora. Vou ficar fora três dias. Assim que meu amigo Eduardo vier me buscar, nós iremos pro aeroporto. Ah, também queria dizer que já recebi a correspondência que estava esperando. Ah, pois eu fico contente. Dona Serafina, se alguém se comunicar por telefone, a senhora poderia anotar quem ligou? Ah, mas é claro. Eu estava no quarto da Marie Cruz. No trabalho dela deram permissão para vir. Depois não voltará a sair até o dia de descanso. Eu já falei do senhor. Não insista, senhora. Eu já disse que nesse momento não estou interessado em conhecer ninguém. Olha o que são as coincidências da vida. A Marie Cruz conheceu... Dona Serafina, por favor, depois me conte. Agora tenho que terminar de acumar as coisas porque o Eduardo não deve demorar. Que faça uma boa viagem. Nos vemos dentro de três dias. Até lá, então. Até lá. Eduardo. Oi. Está me esperando há muito tempo? Não, não. Acabei de chegar. É mesmo? Vocês aceitariam um cafezinho? Eu adoraria. Tá bom. Além do mais, ainda temos tempo. Tá. Obrigado. Aqui está. Obrigado. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. É ele. É o Otávio. O seu café está muito bom, Dona Serafina. Claro. Esse é da minha terra? Isso aí. Então o piloto que se chama Otávio é ele. Ai, meu Deus. O homem que se casou comigo para se aproveitar de mim é ele. É ele. Dona Serafina, muito obrigado pelo café. Vão com Deus, rapazes. Vamos que está ficando tarde. Ah, vamos. Nos vemos em três dias. Até logo. Obrigado. Eduardo. Vamos lá? Você já vai, Maricurus? Já. O que foi? Está muito pálida. Não é nada não, Dona Serafina. Ai, está tão esquisita. Como se tivesse visto um fantasma. Deve ser, porque eu estou preocupada com a mudinha. Já viu como ela fica? Ai, não se preocupe. Eu vou ficar aqui cuidando dela. Ah. E já te aviso, Eduardo. Eu não penso em gastar nenhum centavo no cassino. O dinheiro que eu tenho, eu não penso em gastar como eu fazia antes. Nós veremos quando estivermos lá. Eu não penso em gastar. Essa está no Mundo da Lua. Reparou? Que moça bonita, não é? Aí, Otávio. Você olhou bem? Não parecia uma conhecida? Sim. A Maricruz. A Maricruz. Maricruz. Vem. Vem aqui. O que houve? O que foi? Nada, senhor. Como nada? Se está chorando. É que me deu vontade de chorar. Mas por que razão, Maricruz? Não me pergunta, por favor. Mas o que foi? Está se sentindo mal? Está doente? Não, não. Não é isso, não. Como eu posso te ajudar? Peraí, está nervosa. Calma. Ninguém pode me ajudar. Ninguém. Por favor. Tenha confiança em mim. Eu quero te ajudar. Vem, vem. Vem. Sente-se aqui comigo. Quero... Quero que veja em mim... Alguém que pode te ajudar. Obrigada, senhor. Obrigada. O que te fizeram? O que aconteceu? Como duas pessoas podem se parecer tanto? Realmente, ela parecia muito com a Maricruz. Mas... mas o que podia estar fazendo por ali, perto da pensão? Quem sabe? Eduardo, eu acho que ela se assustou ao me ver. Outra vez já está inventando. Não, não. Eu a vi. Estava muito assustada e até... Até pareceu me reconhecer. Tá, tá. Chora o que quiser. Vai, desabafa. Vai. Vai chegar o dia em que terá confiança... Para contar tudo o que aconteceu com você. Maricruz... Eu quero... eu quero te ajudar. Quero... fazer de você uma mulher... Que todos admirem... Que respeitem. Quero... quero que seja uma mulher educada, instruída. Eu preciso... Eu preciso que colabore comigo, Maricruz. Eu preciso que faça a sua parte, tá bom? Por favor. Você promete? Que Deus ajude assim a minha filha... Onde quer que ela esteja. E que algum dia a traga de volta. Deve ter se assustado quando viu o carro indo para cima dela. Ou o que também pode ter acontecido... É que como você impressiona tanto as mulheres... Ao te ver, ela ficou sem ação. Eduardo, por favor, para de brincadeira. Eu juro que se eu não tivesse deixado a Maricruz tão longe... E sem nenhuma possibilidade de vir para a capital... Eu teria certeza que essa garota que quase atropelou... É a Maricruz. Ele mora na pensão. Ele mora pertinho de mim. Ai meu Deus, por que isso? Se ele não se importou em me fazer mal. Se aproveitou de mim como se eu fosse um objeto, não de carne e osso. Apesar dele sempre saber que eu estava apaixonada por ele. Nunca vou perdoar isso. Deja que se vaya o de tua vida... E esta vez...